A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Strong Zags, Porto Seguro. Clique Noite, oferecimento, COPE, Strong Zags, Porto Seguro. E o Clique Noite na sétima edição do Sabores na Rua, primeira vez aqui em Ribeirão Pires. Estamos na instância turística aqui da nossa querida Ribeirão Pires, Marcelo Liocha, diretor de turismo aqui da cidade. Marcelo, boa tarde. Recebendo, claro, com muita alegria, a primeira vez, uma edição do Sabores na Rua. Está uma graça o evento, Marcelo. Boa tarde. Parabéns. Boa tarde. Bem-vindos todos. Clique Noite, muito bem-vindo aqui na instância turística de Ribeirão Pires. E a gente está tendo o prazer e a satisfação de receber aqui a nossa primeira versão do Sabores na Rua, Festival Gastronômico, aqui no Paço Municipal de Ribeirão Pires. Hoje, sábado e amanhã, domingo, das 11 da manhã às 10 da noite. E é um evento que já faz parte do calendário de festividades e aniversário da cidade, já que no último dia 19, agora de março, Ribeirão comemorou 61 anos. Isso, 61 anos de emancipação. Nós temos mais de 300 anos de fundação. Então, nós estamos aí numa programação de comemoração, dentro da qual nós conseguimos colocar os Sabores na Rua. Temos aqui ao lado o Centro de Exposições e História, que está comemorando 130 anos da nossa estação histórica, aqui da Santos Ajundiaí, a antiga São Paulo Railway. E tem uma exposição de ferromodelismo para as crianças, além de toda a atração infantil que a gente tem. Boa comida, boa música. Espero que todos estejam conosco aqui e apreciem a nossa diversão aqui. Além do charme de Ribeirão Pires. Muito obrigado. A gente procurou, nas administrações a fio, imprimir uma identidade visual na cidade. Então, você vê que nós temos, dentre pontos de ônibus, todo o equipamento público da cidade com uma mesma cara, que são de chalézinho, esse estilo mais rústico, né? Então, a gente tem procurado imprimir cada vez mais uma identidade para que o visitante sempre lembre e tenha uma boa recordação da gente. Tem um charme muito legal, muito gostoso de Ribeirão. Nessa entrevista com o Marcelo, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, sabendo das novidades na área do turismo aqui em Ribeirão, além do tradicional festival de chocolate, que também eu quero que você fale um pouquinho dessas novidades. Então, vamos começar através da nossa conversa para a gente trazer para o nosso público com exclusividade. O festival de chocolate, esse ano acontece quando? Acontece em agosto, vai ser das quatro últimas semanas de agosto, sempre às sextas, sábados e domingos, do dia 8 até o dia 30 de agosto. Então, são quatro fins de semana sucessivos e a gente está aí, está elaborando aí a programação e sempre com boa gastronomia, com boa música, diversão, outros tipos de arte. O festival cada vez mais ganha a cidade, o palco central, ele tem atrações no teatro e a gente vai procurar manter o padrão e, se possível, melhorar ainda um pouco mais do que tem sido o nosso festival. Muito chocolate gostoso para todo mundo, né? Muita guloseima para todos, né? Então, nós temos as chocolateiras da cidade, que desde o início são fomentadas pela administração e elas têm crescido cada vez mais, tem outras novidades, a inserção do Cambuci, nós também fazemos parte da rota do Cambuci, então eles também estarão presentes lá dentro do festival de chocolate, artesanato, teatro, música, dança, bastante atrações para todos. Então, de 8 a 30 de agosto, quero encontrar todo mundo aqui em Ribeirão, mais uma edição do Festival de Chocolate, que já também faz parte da agenda de eventos de todo o grande ABC, ABC inteiro e pessoal de São Paulo, a gente sabe, vem para cá, Suzano, Mogi, o pessoal vem para cá participar desse festival, é muito bacana que tem aqui na região. Quero falar sobre o assunto, que eu achei incrível, que é o teleférico e o projeto de vocês da cidade, que você falou. Conta para a gente, Marcelo. Então, como eu disse, nas administrações a Fio vem se imprimindo uma identidade visual, infraestrutura e o que essa administração do prefeito Saulo está fazendo é colocar efetivamente um equipamento de alta atratividade de turista, de visitante. Então, existe um projeto turístico chamado Projeto Cidade Encantada, ele compreende a construção de um teleférico que sai aqui do nosso centro de eventos, do Ayrton Senna, onde se realiza o Festival de Chocolate, ele sobe até o nosso mirante Santo Antônio, onde existe uma visão de 270 graus da cidade, assim como da represa, onde vamos construir um restaurante panorâmico, para enriquecer esse ponto de visitação. De lá ele caminha outros 1,8 quilômetros até o nosso Parque Marinho de Moraes, que é o antigo camping da cidade, onde já estamos às margens da Billings. Nesse local, como destino do teleférico, vai ser construído um parque temático. Então, vai ter um pavilhão de exposições, um restaurante, uma fabriquinha de chocolate, inclusive, que é artesanal, aos moldes de gramado de Campos de Jordão, onde o visitante pode visitar, tem uma área de visitação, enquanto serve também como produção de chocolate artesanal, aí, perenizando essa nossa tradição de chocolate. E, ainda mais, partindo desse parque, existe hoje um templo messiânico, que fica também às margens da Billings, onde existe uma torre, chamada Torre de Miroco, de 32 metros e meio de altura, e ela é a única réplica em tamanho natural fora do Japão, nesse estilo oriental. Então, a partir desse parque, vai sair um catamarã de 70 pessoas, e fazer a visitação navegando até lá. Então, ou seja, é uma integração do turismo de náutico, de lazer familiar, lá da beira da Billings, com o de eventos esculturais aqui do centro. A retroalimentação desses dois tipos de visitação, é o que nós esperamos que vá mudar a realidade de visitação da instância turística. Então, passei por um dia inteiro com a família. Exatamente. Então, a gente acredita muito... Então, o que não tem na região, aqui, nas cidades próximas de Ribeirão Filho? Com certeza. Então, a gente acredita nesse potencial, nessa demanda reprimida de 20 milhões de pessoas da Grande São Paulo, que hoje, além do shopping, que todos já estamos relativamente já acostumados a ir para o shopping, o cinema foi para dentro do shopping, eu acho que ela carece muito de atividades ao ar livre, atividades mais culturais, inclusive. Então, nós vamos nos colocar aí como uma opção, baseado no fato de que estamos bem no encontro do Rodoanel Leste e Sul, então, temos uma facilidade logística muito grande para essa visitação chegar até a cidade. Ainda mais quando esse ar é puro, né? Exatamente. Então, nós ainda podemos desfrutar de um ar puro aqui, 60% da cidade ainda é uma vegetação de Mata Atlântica. Então, tem tudo para dar certo aí. Essas obras devem começar agora até o final desse primeiro semestre. Devemos permanecer aí pouco mais de um ano em obras. Previsão de inauguração disso tudo, segundo semestre de 2016. Tudo isso já para daqui mais ou menos um ano, um ano, hein? De 12 a 14 meses, mais ou menos. Então, com certeza, dentro de 2016, nós estaremos já com inaugurações parciais ou, quem sabe, já inaugurar todo esse equipamento, esse empreendimento todo. Vai ser uma PPP? Nós estamos fazendo com fontes de recursos do Ministério do Turismo, do DAD, que é o Departamento de Apoio às Estâncias, e, no momento da operação, a gente pretende fazer uma concessão para a iniciativa privada, que é quem tem a expertise de fazer a operação desse empreendimento turístico. Isso é Ribeirão Pires. O prefeito está bem, nosso querido solo? Está ótimo. Ele está viajando, infelizmente não pôde estar aqui com vocês, mas está tudo ótimo. Está tudo bem. Comemos já? Como é que foi o negócio aqui? Eu já mandei um nacho supreme ali, já eu adoro comida mexicana, mas tem para todo gosto aqui. Tem tailandesa, tem doces, tem de tudo. Tem churrasco, tem temac. Tem um porco no rolete ali. Um porco no rolete. Tem de tudo aqui. Eu acho que tem para todos os gostos, todas as idades, atrações, musicais, gastronômicas, culturais. Eu espero que a gente possa proporcionar bons momentos a todo mundo que nos visitar aqui. Existe uma dica aqui para os sabores da rua, para as próximas edições, dia 11, 12 de abril, é em Santo André, lá no Parque Central. Eu, por exemplo, eu fico sem comer desde quinta-feira. Então, quinta de sessão eu não como nada, eu fico com a abstinência total de alimentação. Só vivendo de água e o ar. E o sol, tem gente que se alimenta do sol, não sei como, mas a gente tenta. Para poder comer tudo. É isso aí. Porque realmente são muitas delícias, todas elas, os furitranks, as barracas. Comida aqui da cidade, né, Cambuci, tem baga de chocolate. Temos empreendimentos da cidade, as chocolateiras estão aqui. Temos a produtora Cambus Salles, que participa da rota do Cambuci. Então, temos também produtos artesanais. Tem um pouquinho de tudo aí para a galera que resolver nos visitar e dar o prazer da sua presença. Muito legal. Marcelão, obrigado, parabéns. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estão sempre em portas abertas aqui. Muito obrigado. E a cidade está uma graça, continua uma graça. Muito obrigado. Valeu. A gente gosta muito. Clique em noite, Ribeirão Pires. Sétima edição dos sabores na rua. Primeira vez aqui em Ribeirão. Claro que impossível vir nesse final de semana, que a gravação vai ao ar depois. Mas vocês estão mais convidados pelo Marcelo e por todos para vir visitar e se apaixonar também um pouquinho aqui por cidade de Ribeirão Pires. Está bem, está bem, é particular, viver bem, está bem, querer bem, não há nada mal, viver bem, está bem, é particular, viver bem, está bem, querer bem, mundo pessoal, viver bem, está bem, é particular. Muito pessoal, é particular, não, 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 muito pessoal, é particular. Angélica Dias. A grife que traz a inovação, a elegância e a beleza em semijóias, valorizando a mulher brasileira. Grande variedade em brincos, colares, anéis, pulseiras e pingentes, com design exclusivo e produzido com as melhores pedras naturais. Possui montagem própria, o que garante o ótimo acabamento em todas as suas coleções. Conheça a nova loja em São Bernardo para o atacado e o varejo. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. AquariodeParede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em móveis sob medida. A Páscoa é o momento mágico e aqui na CUP, presente é que não vai faltar, para deixar a sua Páscoa ainda mais especial. O Coelhinho já passou por aqui, deixando diversos produtos de Páscoa e uma incrível variedade de ovos e marcas em até 6 vezes sem juros. E tem as linhas de bazar, eletro e têxtil, que podem ser pagas em até 12 vezes sem juros no cartão CUP Fácil. Vem aproveitar ofertas e dar água na boca, sempre por você. CUP, a cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. As vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Falei que noite. A gente já quer em Mauá. A gente acompanha o Fórum de Negócios da Porto Seguro para a região aqui de Mauá, Ribeirão Piso e Rio Grande da Serra. Ricardo Cardoso, corretor da Régia. Corretora, um dos convidados nesta manhã gostosa. Muito bate-papo. Né, Ricardo? Bom dia. Falamos aí de diversos produtos, né? A maioria a gente já conhecia, mas é sempre bom a gente estar tomando conhecimento e revendo as coisas, né? Aí agora com a nova diretoria, o novo gerente regional nosso que é o Gilberto, né? Vamos aí novos desafios. Claro, atualização sempre é boa, né Ricardo? Sempre muito importante. A gente está sempre presente nos eventos, o Gilberto eu já conhecia. E agora vamos aí trabalhar com a nova gerência. A Porto Seguro fez o remanejamento e a partir de agora o Gilberto Ferreira, que é da sucursal de Santo André, gerente da sucursal de Santo André, também passa a atender a cidade de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, atendendo esse pessoal querido aqui de Mauá, Ribeirão Piso e Rio Grande da Serra, para fazer a Porto crescer ainda mais junto com vocês. Sim, temos que crescer junto. Tem que ser boa, né Ricardo? Temos que crescer junto, né? Se só eles crescerem, o jogo não está sendo bom. Não dá certo, não dá certo. O que a gente nota através da apresentação do Gilberto, que o que vocês têm de possibilidades, quando vocês estão com um possível cliente, é que a Porto, ela consegue propor vários negócios, uma modalidade de negócio muito grande, né? Muitas opções. São vários produtos, a gente tem que estar sempre atento aí à necessidade de cada cliente, porque não dá para você oferecer tudo, né? Que são realmente um universo grande de produtos. Mas observando com o cliente, conversando e tentando tirar dele a necessidade dele para poder oferecer o produto certo. Sim, porque a Porto oferece desde o Porto Conecta, que é o mais novo produto, passando pelo automóvel, pelo seguro, seguro auto, seguro casa, seguro previdência, privada, consórcio, tem muita coisa, né Ricardo? São muitos produtos. Essa já é uma prática sua? Já, sim. A gente já tem a prática de estar oferecendo alguns produtos, chamamos os consultores para estar fazendo o fechamento, para a gente não pecar em nenhum momento, né? E deixar sempre o nosso cliente bem atendido. Grande sucesso, tá bom? Parabéns. Obrigado. E a gente conversa agora com o Reinaldo Andrade, da R. Andrade Seguros, também hoje presente no Fórum de Negócios aqui da Porto Seguro, em Mauá. Reinaldo, bom dia. Café da manhã muito agradável da Porto Seguro. Gostou do que foi dito, da apresentação, de uma atualização dos produtos da Porto? Foi muito importante para nós, trazendo um momento de segurança, por essa etapa que a Porto Seguro está passando, de regionalização. Gilberto foi bastante coerente nas suas palavras, demonstrando para nós uma segurança realmente, uma tranquilidade, para enfrentarmos esse novo desafio. Acredito que, a primeiro momento, o desconforto houve, sim, porém já foi ultrapassado, até mesmo gerando agora o desejo de uma nova conquista, de um novo desafio, buscando alcançar essa nova etapa junto com a Porto Seguro. Quando o Reinaldo fala do desconforto, apenas para a gente esclarecer o público, senão as pessoas acabam não entendendo exatamente, a Porto fez o remanejamento, e agora Mauá, Ribeiro, Pirizeu e Granda Serra passam a ser atendidos pela sucursal de Santo André, que, no caso, é o Gilberto e toda a sua equipe. O Carlos, que é o diretor comercial de maior, continua normalmente. Então, essa mudança que, inicialmente, toda mudança causa um pouquinho de receio. Depois a gente vê que vale a pena. É, exatamente isso. O primeiro momento, tudo na nossa vida, quando gera mudança, acaba causando aquele friozinho na barriga. Mas a tranquilidade que o Gilberto nos trouxe hoje, junto com toda a sua equipe, nos capacita a ir a buscar esse novo desafio, e com certeza nós alcançaremos, junto com a Porto Seguro, Gilberto e toda a equipe, bastante sucesso. Temos muito para conquistar a quem mora no setor de seguros, de todos esses serviços que a Porto possui oferece? Com certeza. O mercado é muito grande, muito amplo. Eu sou filho da cidade, tenho aqui em Mauá a minha carteira maior concentração, mas eu tenho percebido também que outros corretores têm vindo de fora buscar esse nicho de mercado seguro. Então, para nós, corretores, é importante ter esse apoio que o Gilberto veio nos dar hoje, para buscar esses clientes, para que nós possamos desenvolver cada vez mais o mercado seguro na cidade de Mauá. Nós somos da cidade, nós possuímos o mercado e precisamos explorá-lo e atender da melhor forma possível aos nossos segurados. Um abraço carinhoso e boa sorte para você. Obrigado. Satisfação imensa estar com vocês hoje. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Angélica Dias, a grife que traz a inovação, a elegância e a beleza em semijóias, valorizando a mulher brasileira. Grande variedade em brincos, colares, anéis, pulseiras e pingentes, com design exclusivo e produzido com as melhores pedras naturais. Possui montagem própria, o que garante o ótimo acabamento em todas as suas coleções. Conheça a nova loja em São Bernardo para o atacado e o varejo. Grife Angélica Dias, 0800-771-9269 A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquário de parede ponto com ponto BR O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. A Páscoa é um momento mágico e aqui na CUP, presente é que não vai faltar, para deixar a sua Páscoa ainda mais especial. O coelhinho já passou por aqui, deixando diversos produtos de Páscoa e uma incrível variedade de ovos e marcas em até 6 vezes sem juros. E tem as linhas de bazar, eletro e têxtil, que podem ser pagas em até 12 vezes sem juros no cartão CUP Fácil. Vem aproveitar ofertas e dar água na boca, sempre por você. CUP, a cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FFM. FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. As vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com o seu corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite, hoje aqui no Gran Plaza Shopping. Movimento Pedal, a segunda edição em Santo André. A terceira, porque aconteceu também uma em Santo André, em São Caetano, do Movimento Pedale. Ao meu lado, o Fábio Guerra, diretor de Lazer e Recreação na Prefeitura de Santo André. Claro, com apoio total e restrito aqui da Prefeitura, né Guerra? Bom dia. E mais uma edição com grande sucesso. Ah, você já viu a ciclofaixa funcionando todo domingo. Movimento Pedale já pegou na nossa região, é sucesso absoluto. 10 mil pessoas circulando pelas vias públicas, compartilhando as bicicletas com o carro. A tendência é só aumentar e com isso a gente tem uma economia muito grande também na cidade. Nos veículos, com a poluição e fortalece ainda mais essa nossa intenção de oferecer para a população um lazer seguro. Sem dúvida. Lembrando que acontece em Santo André toda terça-feira à noite, agora é as terças, antes eram as segundas, o Movimento Pedale Noturno. Onde nós temos um número incrível de participantes, incrível. Pedalada Noturno agora atingiu a marca de mil pessoas pedalando toda noite. Só que já é um movimento onde as pessoas já conhecem e sabem compartilhar a via pública. Tanto é que a velocidade é um pouco maior. Mas é um encontro muito bonito, toda terça-feira, a partir das 8 horas a concentração. Às 20h30 a gente sai, sai para um percurso legal de aproximadamente 16 quilômetros e também sucesso absoluto. Claro. Aqui hoje nós vamos sair aqui do Grand Plaza Shopping e vamos pegar um pedaço da ciclofaixa, inclusive presidiando a ciclofaixa que foi criada aqui em Santo André, né, Guilherme? É, nós vamos percorrer aproximadamente uns 10 quilômetros, sempre ao lado da ciclofaixa. As pessoas que também quiserem percorrer o percurso pela ciclofaixa, está liberado. Quiser acompanhar o pelotão, né, pode acompanhar também. E a partir de agora todos os encontros, e aí oferecemos para a população de uma forma geral, que quiserem se reunir, compartilhar com camiseta, boné, decorar a sua bicicleta, e aos domingos percorrerem, é só procurar a gente que a gente ajuda na organização, estaremos juntos nesse evento maravilhoso. Hoje esse evento faz parte do início das festividades dos 462 anos de aniversário da nossa querida Santo André. Então eu quero que o Guilherme aqui dentro da área de lazer e recriação, cite algumas ações que nós teremos durante todo o mês agora de abril, Em comemoração, aniversário da cidade? Bom, na verdade nós vamos percorrer uma grande maratona. Nós vamos encerrar as comemorações de aniversário com a meia maratona. Mas o mês inteiro será de maratona. Nós temos orquestra sinfônica no Teatro Municipal, reinauguração do Parque Pignatari, dia 8 agora, um evento maravilhoso, com inúmeras atividades. O parque está muito bonito, revitalizado, no mesmo formato do Celso. Nós temos um encontro de criadores de aves de rapina, falcão, gavião, muito bonito, coruja. Esse encontro vai ser dia 11 no Parque Escola. Nós temos a virada esportiva dia 25 e 26 aqui no Parque Celso, um encontro da nata esportiva da nossa cidade, com inúmeras atividades para a população, já é pelo terceiro ano consecutivo. E nós temos um grande evento, um grande show, um espetáculo maravilhoso no Parque Central. E esse evento também será de grande sucesso, com grupos musicais aí de uma rádio da cidade, uma rádio muito forte daqui de São Paulo. Nós teremos muita atividade para todos os gostos, em todos os locais. Rádio Mix, pode falar. Claro, mas lógico, a Rádio Mix. É um belo evento, teremos aí inúmeros artistas reinaugurando o Parque Central para esses eventos, já que a gente estava interditado por conta de um inúmero de problemas. Agora já recuperamos a condição de podermos realizar naquele palco maravilhoso. Ali é um anfiteatro a céu aberto, muito bonito, um parque maravilhoso. E vamos entregar para a população os shows de antigamente, sempre com controle, zelando pela segurança, acima de tudo. Grande abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Parabéns. Obrigado. Meu querido Fábio Guerra, Movimento Pedales, segunda edição, aqui em Santo André. Fábio Guerra, Movimento Pedales, segunda edição, aqui em Santo André. Legenda Adriana Zanotto Programa Clique Noite Oferecimento COPE Strong Zags Porto Seguro